Eu acho assim, que também nós temos que valorizar muito o interior, eu não tô... Não, eu valorizo, eu respeito, por favor. Treinando nem o time do Cavalho do Gaúcho desse ano. Eu acho assim, que tanto... Eu sempre gosto de frisar e colocar os dois times que estão ali na parte de cima também, na prateria de cima, que é o Ipiranga, que é o Ipiranga, que eu dirigi cinco anos, que eu tenho um carinho muito grande, e o Caxias, né? Todos os jogos, o Ipiranga pegou um da elite do futebol brasileiro, que é o Bregantino, e ganhou de virada, ganhou. Era pra ter perdido no primeiro tempo, mas no segundo tempo eles ganharam o jogo com propriedade e era pra ser mais. Jogaram no Cavalho do Gaúcho também com um time que daí se for experimentado, que é o Grêmio, talvez no primeiro tempo eles podiam também definir o jogo, não definiram, porque aí capacidade ou não tem capacidade? Vamos dizer que o Luizinho Soares não tem capacidade. Claro que tem. Ele errou um gol, vira derrubar mais um gol de frente, errou um pênalti, mas foi testado e o Ipiranga virou ancião. Então, sim, tem enfrentamentos, enfrentamentos importantes, porque também tem jogadores e tem um trabalho do outro lado. Às vezes não é o valor que tu paga pros jogadores, mas sim a capacidade que eles têm pra resolver, tomar decisão. Eu acho que vocês falaram do lateral do Ipiranga, eu acho que os dois laterais do Ipiranga têm vaga e têm possibilidade de jogar tanto no Grêmio e no Internacional, os dois, não é só um lado, o lado da esquerda e o lateral direito. E aí, ele vem por 20 mil, 30 mil, não é nem o valor. Se tu convidar, tiver um convite, um contrato e dar um contrato com esses jogadores de um período um pouco maior e colocar, jogar, tenho certeza que ele vai dar muito retorno para o Internacional ou para o Grêmio. Então, isso é importante. Nós temos que também valorizar o que é nosso. Porque nós jogamos com um aqui no Estado, tudo bem, Grêmio e Internacional, mas jogaram contra o Bragantino, passando pela Copa do Brasil, jogo decisivo e ganharam. Então, isso também nós temos que reconhecer que existe um trabalho interessante no interior também. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.